Música 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 tenho II ECÍLA Kollegin chamando... eu só compulsive aqui uma vez algum событие exalcente Quando aparência lá segundo jogo, O que sustentouesse? storeáriosários de R$24 no pons, e classificado deveria ter acesso Essa é a palavra. Por isso que isso faz. Por isso que as pessoas entendem, é com o tempo, é com o tempo. É que assim, se tiver um tempo mais um tempo, já é com o tempo mais claro. Se for o tempo mais um tempo mais tempo mais o tempo mais. Hoje três nós, a gente tem que ficar com isso. Nesse momento, no momento, já não faz o tempo mais uma outra coisa. Quando a gente pode ir nisso mesmo, já não faz o tempo mais tempo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Então, eu tenho que pensar em uma pessoa, uma pessoa. Então, eu falo assim, eu tenho que pensar em uma pessoa. Mas eu tenho que pensar em um pessoa, um pessoa que vai ficar lá, sabe que vai ficar lá. Eu me sei que a pessoa, ela vai ficar lá, você pode saber. Por isso, o mundo não consegue fazer um mundo comum. É que você não consegue fazer um mundo em uma terra, como você pode fazer um mundo em um mundo. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? leitura de uma espécieira para uma espécieira gordura. E às vezes o innere a atma está encaindo pela direita no morro. Como se deve até ir embora e gravel, como se devemos ativar ou porque é uma espécieira de uma espécieira. A frase do vosso drado ensinou no corpo. O corpo entra no dor ou não quando é descanso em seu corpo. Átma está?. O atme e osso. O corpo está aprendendo a atma e osso. Em seguida no corpo. Der ORGEM é transgran 짓 em C bottom do corpo, na parte explicar neste corpo. E aí, o Atma? E aí, o Atma, 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 o Atma. Sim, o Atma, o Atma, o Atma. Eu não sei como a ideia. Mas, se você for a sua história, você está fazendo um trabalho, Quando eles passam, eles passam a uma vez e eles passam a uma vez. Quando eles passam a uma vez, eles passam a uma vez. Porque você ainda não conhece o que é que você conhece, você conhece o que você conhece o que é que é que você conhece. O mundo é um conhecimento que seja o mundo antes, talvez nem tenha conhecido o mundo antes do mundo antes. Vamos antes de um conhecimento que aquele mundo antes começou. A partir do mundo antes, quem quer dizer, ele tem a forma como que aquele mundo brilhante amanhã. Portanto, aquele mundo antes de um conhecimento, o mundo tem o dinheiro antes que ele tenha conhecido. Eles decidiram saber se colocar barulho e não lembrou de sentir, mas ela pode fazer barulho. O que o que disseram é que Deus tem é uma honra. O que Deus tem é um poder, Deus oferecer direito às barulho e tendo os quegras ato. Não somos ternos de barulhos. Quanto isso diz, o que Deus tem, não informe que Deus trouxe barulho. Quem saiba irá. Deus tem que ter barulho. Deus te referi. Deus te referi. Aí o que Deus fez? Existence Jesus está o primeiro lugar, do que o Senhor Jesus me deu. Aqui estamos vivendo. Mas não sabia que há um Deus. Eles não teriam orar. Mas disse que há um lugar. Eles foram se sentindo, eles se sentirem. Eles 때는 se sentirem. Agora, eu falei, Por pouco a oriented inteligênciaеты o trabalho de mosques. Por 나 farther sobre a frente anti-comunicação. Está com как pele. Esta maneira é establevelUta o corpo. steeds de naerthi-mentes o corpo. O seu corpo é usado ao sombrilharia. Então, o que você vive com o nosso ouvido é uma pessoa que há uma pessoa que tem um homem de ouro? O que você vive quando você vive quando pode? Essa pessoa que tem é o mundo que faz com isso. De qual é a pessoa que vive em um homem. Cada pessoa vive em uma pessoa que vive dentro da vida. Nomega, não sei o que há aqui, mas ele não existe... que para sempre falem, ele ocupa samos em contigo, quem não está na roda, está em distância... por que que ele haja a vida? Como diz ele a Terra, o que diz ele a Terra... Que diz ele, onde ele fala? Ele... Como diz ele a Terra? Deus é muito lento. A única coisa que se está a fazer é que o que está fazendo é que o que está indo para a frente ao lado. Eles também têm um lento para fazer. Quem tem a vida agora é que se está a fazer. Quem tem a vida no planeta está a fazer. A vida é que no planeta está a vida. A vida não está a vida. A vida é que está a vida da vida. O que há uma vida? A vida é que está a vida. A vida é que está a vida. Então oinnimento é uma coisa nova, que é fixada e um forte, que uma coisa nova do que há uma coisa nova. Essa coisa nova, que tem que fazer uma coisa nova e uma coisa nova, que tem um pouco a coisa nova. E essa coisa nova é uma coisa nova. Quando uma coisa nova está, ela faz com essa coisa. Como você diz, você pode fazer com essa coisa nova. Mas um monte de lui fazer a faixinha. O que é que é que é que é? Ou, agora? Um monte de dois. Mais um... O que é que ele faz a faixinha? O que é que ele faz a faixinha? o arrago, o arrago, o arrago, o arrago. Você sabe como quem está nos lupando? Quem está nos lupando? Ela está dizendo que estamos nos lupando. A gente tem que nos lupar, não sabemos que somos todos os tamanhos em sua vida. Quem está nos lupando? Que fecha nessa vida. Que fecha no Espírito? Que que é isso? Akshema, Deus. Akshema, Deus. Akshema, Deus ama a Deus. Esses são os nesses, mas precisamos ficar . Mas tudo que ele não tem. Ele é algo maravilhoso. Ele não tem no corpo, padeco e coisa. Ele está em uma alma. Elerice bem na alma. O poder está tendo. por menos que starting as vidas,と思amos a mimar oente. Porque se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Aham! Há um pouco o problema Com a um problema Não há problema Levante o homem Neste o problema Não há problema Como diz, Jesus Diz com o Atma Diz com o corpo Cada homem vive todo No corpo Ele não vive todo Pai perigo é o único que fazemos. Então, quem vive o espírito, vive o espírito. Está bem atrito. Como espírito, vive em mimização do espírito. Quem vive em mim Kanra, atentando um espírito. Porque há um espírito que o espírito não tem. Agora eu quero dizer. Como é que é a terra? Os amigos estão aliados por atu, que estão no mundo de atu. Para fazer isso, o mundo está criando. Porém, o mundo está criando. No mundo está criando o espírito, é claro que o mundo está criando as suas mãos, são os dedos criando. Então, ele vai criando o mundo. Ele vai criando as suas mãos. E ele vai criando o mundo está criando o mundo. Nessa parte, Jesus está criando o espírito, Ele está criando o espírito, Ele vai criando o espírito, Mas o que é que é? Akshay me da deram. Akshay me da deram. Akshay me da deram. Akshay me da deram. a gente abra o Senhor, que nos trabalhos da estimação. Ele tem uma capacidade de trabalho, mas continua a gente fora da vida. Não pode ajudar a se tornar a vida. O que está a vida, não pode ajudar. Não pode ajudar a se tornar a vida. O que está queima, para a vida, nem dali a vida, não há essa vida. Nesse momento basta ajudar a se tornar a vida de uma vida. A partir do que o que ele está fazendo, é que o que ele está fazendo, é que ele está fazendo. Não se não consta que os saberes de Deus se tornaram mais um silício de seu caminho. Isso é o Espiritismo. Não se referia a prática. Não se entende a vida com a sãnthema. Hemos que�amos até o mesmo tempo. Demos que Como vocês estão que preparados nos comentários, como vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Temos que preparados para fazer mais um pouco esses passos, para a hora de receber os passos, vocês podem estar com os passos, eles estão fazendo os passos, eles estão fazendo o que vocês estão fazendo, porque eles estão fazendo um movimento de pessoas que prometem, estão fazendo tudo em cada dia, Nem é pra não fazer isso. A gente nunca pode fazer isso porque agora temos que fazer isso para nós. A forma de fazer isso vamos fazer isso no arroso dele. A gente não pode fazer isso no arroso dele, não é pra quem não conhece a parte dele. Não precisa fazer isso no arroso dele por ser ele. O que é a mim? Até que eu falo na atma, Tchau! Tchau! Porque como é que eu fui a terra? Como é que eu fui a terra? Como é que eu fui a terra? Quando eu fui a terra a terra como rascuna, eu fui a terra como a terra como o o ovo. Meantim que nada a terra como eu fui a terra como eu. Eu tento de fazer sempre o teu capacity, até meuücken, dentro do que até os Meus. Então, se você fizer você menuna deuses Você tem uma das Mães! Já que você fizer as Mães! Eu jangan me acumular, para todas as Mães, fare a gente ou não iria aparecer ou ir ainda ficar melhor. Não há problema, mas não há problema. Hoje em dia estiver falando sobre este movimento. Em primeiro momento, este movimento, Sathana, também está formando o Bíblos do Bíblos. A gente está formando a Bíblos do Bíblos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós precisamos ver o que você está. Se você está. Todos os conversam sobre isso. Apovadi, que é como propósito. Apovadi também é uma bíblia, um bíblia e um a bíblia. Um bíblia que é um bíblia que é um bíblia que é um bíblia que é uma bíblia. Não, eu soco. Eu te disse que o Deus, Eu disse que você que está sendo+, Você ainda está sendo teu Dog sem steel, Essa é a sua proposta. Você ainda está sendo teu dogma, Essa é a sua proposta. E você nãoất tudo quanto você está escrito. Como você achou que você está escrito. Ele colocou como seu proposta. Você estava dizendo que você estava vendo que o cara está sendo devaluando. Como você estava dizendo que o cara está sendo devaluando. Ele também recebe sua família. Ele começou a ter uma pessoa. Ele vai estar em casa. Ele está fazendo isso aqui. Ele vai estar a Deus como Deus. Você vai ser a Deus como Deus. Dê a Deus como Deus. Você vai estar a Deus como Deus. Ele vai estar a Deus. Mas ele já se apetou, se assurou o rey, ele já se sentiu. Aí que o que ele já se sentiu, ele já disse que ele já viu. Você já sentiu, se sentiu, ele já se sentiu, ele já se sentiu. Você já sentiu mesmo, ele já disse, ele já está pequeno. Ele já disse que ele já se enquadrou. Aí Jesus vai ver como que você se juja com o Senhor Deus. Você é um grande tesouro do que eu vencer com Deus Você te mostrou com Deus Você pode apresentar Deus ou às vezes Você pode apresentar Deus ou Aesuar Abrabo Você pode apresentar Deus Caruco, você pode apresentar Deus Qual a Deus te apresentou? Qual a Deus? Vakil dvara Vakil dvara ou Kriila dvara Mas quando essa gente já filmou nós estamos filmando a direcção? A gente fez o nosso direcção lá na história O que você fez essa pessoa? A gente fez a fazer a direcção Agora a gente fez a fazer a direcção Eu fui a mancha que tive a espelda de mim Esse é o Anastas A gente fez a direcção Agora o Anastas Quando ele quer a direcção Ele veio a direcção Por que é que Deus ainda fosse existente? Deus avantia lhe dar uma carta. God leve a palavra pra dizer a Deus. De repente, Deus nos conecta com Deus. Quando ela disse a Deus, Deus te enviou a palavra pra dizer a Deus. Deus nos ligar. Deus nos conectou o seu estilo. Deus é tudo parado. Deus é tudo parado com Deus. Ele diz, Deus é tudo parado. Ele diz, Deus é tudo parado. O Lucio é da minha mão, não sei quem é que eu acho agora. O caso será que eu não sou a Deus e eu acho que o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu posso deixar a Deus. O que você já viu isso? A gente te ouvindo. Eu tenho certeza, se você é um homem que alguém que você ou não, das uma coisa que você sabe, não. Você já sabe que você sabe o que você sabe? Sim, eu não sei se sabe. Mas eu não sei se você não consegue mais de um homem que você vive. Não sei se você quiser. Então se você quiser ver como você sabe. Ele está falando assim? Se você não é o Senhor, e é a palavra de Deus, você não é o Senhor que você quer. A palavra da dor, você não é o Senhor. Na palavra do Senhor. Você pode ser sempre para Jesus. Quando você olha o Senhor, você ama o Senhor. Você é Jesus. Agora você é Jesus, você é um Senhor que você tem o Senhor. Nós Kotar molestamos. Nós não temos conversa por isso. Nós falamos pelo Amac software. Nós falamos pelo Amac por Lekhan al-Dwara. Ou pelo Amac por Lekhan al-Dwara. Eu falamos até mesmo. Nós falamos velhas amigos. Nós falamos com isso. Eu falamos com isso. Porque eu falamos o Amac por Lekhan al-Dwara. Eu falo sobre isso. Mas eu falo com o Amac. O que é que você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Se você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Você quer dizer? Eu falei? Porque Satan viu que ele fez uma coisa que ele fez uma coisa para fazer isso. A forma de Satan tem uma coisa para ele. O que é o que é o Deus? O que você me fez? Quem fez? Quem fez? Que você fez? Quem fez? Você trouxe te a Moraev? Quem fez? Você fez? Quem fez? Para conferir você. E. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por isso, eles já não esteem shendoНу. Ele é aquilo que é que haja amor. Jovens encantam também com gente do trabalho. Son starts com esse tipo de reação. O Nem dos podem ser irmãs pelo mundo do trabalho. O que é o que é o que é o que é? Mas não depois, a gente tem como se ensinando e pular. Quando a gente mora, normalmente a gente ainda vive assim. Quando a gente mora, a gente mora, e não mora. A gente mora. Nesse jeito, o que a gente mora, e a gente mora. 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 Tem uma forma de morar. Você também tem um aumento de alberço sobre uma coisa, mas você tem que achar que você tem o dinheiro de um dinheiro dele. Você tem contato, meu irmão, seu dinheiro trabalha em um dia, Isso é qadrante que faz laborais permetre de sigro no Instagram para fazer amenaz укas ces Folk do YouTube 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 com cego de córkans com gente Eu discutia o mundo. Com dúvida, há um pouquinho a gente. Quero dizer que eu faço uma pessoa diferente a uma pessoa diferente. Mesmo igualamos na vida da humanidade. Nesse momento, eu claro que quando eu falo em 5 minutos, eu tenho umная pessoa diferente, um outro tempo, O meu nome é muito diferente, Eu tenho que decidir fazer uma coisa diferente. Eu já fiz um outro tipo e eu faço isso negativo. E quando as pessoas passam, o que as pessoas passam para fazer isso? Mas, quando vocês passam, vocês passam. Isso é assim, eu acho que as pessoas passam. Mas as pessoas passam, as pessoas passam. Empezam 2 e 3. Quando pessoas passam, eles passam por 2 e 3. Quando elas passam, eles passam por 2 e 4. Por aí, a gente percebe que eles fizeram uma obra na coragem, mas eles estão em torno a algumas das pessoas. E aí, eles fizeram um uso de esta coisa. Se tiveram uma obra em diante, eles fizeram 5 minutos. Ou eles fizeram uma obra em diante. Mas eles fizeram uma obra em diante. Então, ele vai me mostrar uma obra em diante mesmo. Eles fizeram uma obra em diante. Mas as pessoas usam um emprego e fazer a gente fazer um emprego na sua casa. Eles nos óbvam. Nós nos óbvam pra fazer um emprego de emprego. Também deve ser próximo. Quando você chegar ao meio, a gente vai ir fazer um emprego e ir embora. Mas, quando eles tiraram a mão, eles tiraram a mão. Eles tiraram a mão. Quando eles tiraram a mão, eles tiraram a mão. Eles tiraram a mão. Eles dizem que eles tiraram a mão. Mas nós também somos alas movas. Por que, para mim todo mundo. Você não conhece como me, 50 de garoto de MI, todo mundo do mundo. Você não pode reasonar como vocêava aLegra. Você não pode ser utilizado como vocêava aLegra aLegra? Se você consiga aLegra o Senhor, manda você vai naLegra aLegra. Você pode ser utilizado como Deus e oignade. Amém. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se você desse um Deus e Jesus Pedro, E eu não sei o que tem. Eu sempre assisti o que você está. Eu não sei. Eu não sei. Quem tem? Ele tem. Ele tem. Eu sei. Eu sei. Ou sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Então, vamos lá! Que não querem no pastor. Estتهam animação. Ele lista. Se você quiser fazer uma casa. Isso acontece que vai sair posição. Tem um dia que vai sair. Você vai sair? É assim que não? Ficou a sua casa em tempo. Muita gente amada com a casa para a gente. Se a casa em tempo é que vivemos. Dois dicir de vida. Agora, quando eu estou falando, você pode falar com Deus, mas ele tem um jeito que não se a gente tem. Então, vamos falar sobre como uma coisa que você está falando. Então, vamos falar sobre o que você está falando. Agora, vamos ver se a gente quer ver se não me não tem nada a qual a você. Você é a realidade. 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 Você pode ter isso? Você pode ter uma palavra para a família? Você pode ter uma palavra para a família? Você pode ter eu abuso por isso e quer dizer que esteja a família? Eu pergunto a família? Eu assisti a família e eu vou poder ter seu armoção. Eu sempre disse o que você poderia ter a família? O que você deu? Ele falou e falou e pediu. Você não deu o que você fez. Então, você quer que a pessoa faça um monte para um monte de mundo e eu diria qual você quer que seja? Eu não tenho mais nada, não tenho mais nada. Eu tenho mais de maneira mais free e eu quero que eu já tenha tenha uma boa coisa. Não é? Eu tenho mais de maneira alguma coisa. Eu tenho menos de uma pena, eu tenho menos de uma pena, eu tenho menos do que elas fecham. O que você usa o que é feito, você vai fazer o que é feito. Agora, como você disse aqui, você vai fazer o que é? Você vai fazer o que você está fazendo. Já vai fazer o que eu possa fazer. Você vai estudar o que você precisa. Você vai fazer isso porque você vai fazer o que é como mãe. Você vai fazer o que é como mãe. Você vai fazer o que eles vão. Você tem que sair da minha mão e ir agora assim. Vamos ao mesmo tempo. Tem que sair da minha mão ali e ir embora. Para você não tem que sair da minha mão ali. Por isso vocês virão. Você vai dar uma coisa agora. Você vai.